Olha, vou trazer novidades dessa história, um caso que parou o Brasil, o caso Rayane. Sabe o caso da Rayane, aquele segurança, que é o Michel Flor da Silva, que matou esse estudante Rayane? Ele foi condenado a 45 anos e 4 meses de prisão. Pra gente relembrar o caso, a Rayane, uma adolescente, estava voltando de uma festa em um sítio. O segurança vem, se aproxima, dá carona pra esta jovem e comete o crime e mata. Ele era segurança. A reportagem completa vai relembrar essa história e vai falar da condenação desse homem, veja. O julgamento de Michel durou 7 horas no Fórum Criminal de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ao ler a sentença que condenou o réu por homicídio, estupro e ocultação de cadáver, o juiz destacou o comportamento psicótico de Michel. Somente aquele que possui chamado transtorno de personalidade dissocial, mais conhecido como psicopatia, com personalidade totalmente desvertuada, insensibilidade à dor do outro ser humano, e com a ausência absoluta de qualquer sentimento de piedade, pode praticar crimes tão bárbaros e se dirigir para o trabalho como se nada, absolutamente nada tivesse acontecido. Michel passou todo o julgamento sem demonstrar nenhum sentimento. Mesmo após ser condenado a 45 anos e 4 meses, não esboçou reação ao deixar o tribunal. Foge muito ao razoável, é muito desproporcional a atitude, muita frieza. Ele durante o julgamento se mostrou uma pessoa muito fria. Raiane Paulino Alves, de 16 anos, desapareceu no dia 21 de outubro do ano passado, depois de sair de uma festa em um sítio às margens de uma rodovia em Mogi das Cruzes. Ela conseguiu chegar até a rodoviária de Guararema e lá foi abordada por Michel, segurança do terminal. Segundo a polícia, ele ofereceu carona à estudante com a intenção de estuprá-la. Após o abuso, matou a adolescente asfixiada e abandonou o corpo ao lado de uma rodovia. Ela só foi localizada oito dias depois. Após levantar imagens de câmeras de monitoramento da rodoviária e da cidade de Guararema, a polícia chegou até Michel. As imagens flagraram o criminoso abordando Raiane. Após o julgamento, Michel voltou para a penitenciária, onde já cumpria a pena em Guarulhos, na Grande São Paulo. A defesa do segurança vai recorrer da condenação de 45 anos. Nós só achamos um pouco exagerado a dosimetria. Então vamos analisar com calma para ver a possibilidade de redução de pena. Na saída do tribunal, os pais de Raiane, visivelmente emocionados, receberam abraços de amigos e familiares. Não é que alivia, entendeu? Mas a justiça é um ponto final para que a gente recomece e não tenha que voltar e ficar pensando, né? E pensando na sociedade também, que a sociedade está à mercê. Esse tipo de pessoa tem que ficar presa. Não pode conviver em sociedade. Entendeu? É um risco maior.